E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho polêmico aí, enfim, né? Que é pra falar dos livros que todo mundo gosta, mas que eu li e não curti. Pessoal, não esquece que a gente tá em veda, hein? Teve vídeo ontem, vai ter vídeo de novo amanhã. Se você perdeu algum vídeo, a playlist tá aqui em cima, pra você ficar sabendo de tudo que tá rolando aqui. Antes de tudo, eu só queria dizer que não é que eu odeio os livros que eu vou falar aqui, eu só não gostei tanto quanto a maioria das pessoas tá falando, e principalmente eu não entendo por que teve tanta hype em cima dos livros. O segundo ponto, antes de eu começar também, é que eu aprendi, né, lendo livros assim, não gostando de livros que estavam muito hypados, eu aprendi a não ler o livro quando tá todo mundo falando do livro, porque normalmente quando tá todo mundo falando do livro e eu leio, eu acabo achando algum defeito, falando, putz, mas não é pra tudo isso. E às vezes é meio que uma implicância mesmo, só porque o livro tá lá, todo mundo falando dele. Minha lista tem cinco livros aqui, mas antes de tudo eu queria saber de você. Qual que é o seu livro, o livro que você acha super valorizado, que você leu e também não curtiu lá essas coisas? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho. Agora sim, vamos para a minha seleção. O primeiro aqui que eu falo vai ser o Caixa de Pássaros. Basicamente, assim, as pessoas precisam ser cegas, tapar os olhos, para não morrerem. A premissa é bem interessante, e na verdade é um thriller psicológico que pega você, assim, ele é até bem contado, bem narrado, mas o final não tem final. E isso é muito chato. A minha sensação foi, mas já acabou? Mas foi só isso? Mas e aí? Eu até fui ver se não tava faltando páginas, porque, sei, tava faltando alguma coisa, e até hoje eu tenho essa sensação de que tá faltando alguma coisa na história. Um outro livro aí que eu tive também uma sensação bem parecida com Caixa de Pássaros foi o Demonologista. No Demonologista a gente tem um professor que é especializado no diabo, e aí ele tem uns rolos na vida dele, ele se envolve em umas coisas lá justamente por ele ser especialista no diabo, e aí tem o desaparecimento aí de uma pessoa, então começa a envolver umas coisas da família dele. Também tem uma premissa muito interessante, e você vai pensar, nossa, dá pra ser uma história de terror assustadora, né? Pois é, não é. O livro, na verdade, ele é bem arrastado durante vários pontos, assim, tem vários capítulos que você fala, e daí? E o final é bem rápido, então é mais ou menos assim, ele enrola um pouco em umas partes no começo, e o final acaba tudo bem rápido, aí você fala, e, e, e acabou. Então acaba não sendo um final, assim, muito satisfatório, na minha opinião. E vamos lá, né? Nem os clássicos são perfeitos. Um livro que eu não curti muito aí foi O Apanhador no Campo de Centeio. No Apanhador no Campo de Centeio a gente tem um adolescente bem filhinho de papai, assim, bem daqueles que, inconsequentes, fazem as coisas e não estão nem aí, ninguém disciplina ele, e ele é expulso do colégio interno, ele consegue escapar mesmo do colégio interno, tipo, sem precisar que o pai ou a mãe dele vá lá buscar ele, e aí, com esse medo de falar com os pais, e falar que ele foi expulso de novo, que ele é a vergonha da família de novo, ele pega e vai dar um rolê, assim, né? E daí ele encontra umas pessoas, e aí ele vai tentando meio que se abrir, vai tentando conversar com elas, e ele não sabe muito bem nem o que ele tem pra dizer pra essas pessoas, tal, né? Então representa bem, assim, um adolescente problema que não sabe muito o que é da vida. Eu consigo até entender realmente o que esse livro representou na época, porque foi o primeiro livro que tinha essa pegada, assim, né, pra falar de adolescente, então ele bem representa esse divisor mesmo, né, de antes, quando ninguém se falava de adolescentes, pra quando começou a se dar mais importância pra esse período da vida. Então eu consigo entender, de verdade, consigo entender porque que ele foi tão importante pra época dele. Mas, gente, não tem graça nenhuma o livro. Fala uns palavrãozinhos lá, uns negócios, mas nada demais. Depois a gente tem aí um autor best-seller, né, o John Green, John Green de A Culpa das Estrelas, eu até que curti A Culpa das Estrelas, tem lá seus méritos, mas aí eu fui ler alguma outra coisa dele pra ver se era implicância minha, assim, ou se, sei lá, né, eu não gostava mesmo de John Green, e aí eu li Cidade de Papel. Gente, que coisa sem graça, Margot é chata pra caramba! Tanto que no filme eles até mudaram algumas coisinhas, mudaram um pouquinho o final lá e tal, porque eles viram que o livro era sem graça. Então eu não vou nem muito entrar em detalhes aí, mas não bateu, não rolou aquela química, assim. Eu achei um livro bem, né, ah, vamos escrever aí pra fazer uma história pra vender. Sei lá, sem graça. E pra finalizar aqui essa minha lista, eu vou falar de um que vocês já sabem que eu não gosto muito, porque eu já comentei antes, que o problema é realmente com a escrita do autor, que é A Cabana. Então é um livro que eu acho a história legal, assim, a premissa legal, né, aquela coisa dele ir pra cabana e ele meio que se encontrar lá depois do acidente com a filha dele. Mas, não sei, o livro é realmente muito, muito arrastado. O livro inteiro eu lembro que eu demorei muito pra ler na época, que eu não conseguia engrenar, pegar aquele ritmo da leitura pra dizer, nossa, acabei. E aí quando chegou no final, o final é sensacional, só que, não sei, né, o meio, né, atrapalhou lá eu gostar do livro. Mas como eu falei, eu gosto da história, teve o filme, eu achei que no filme ficou mais legal, que não ficou tanto essa coisa enrolada, assim, no meio. Então, fica aí uma história que é legal, só que com uma escrita que eu não curti nem um pouquinho. Pessoal, esses aqui foram os livros que eu lembrei, que é uma ajudinha lá do Scooby, quando eu fui dar uma olhada nas notas que eu dei nos livros. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, dá aquele curtir no vídeo pra ajudar a compartilhar o conteúdo, espalhar pra todo mundo, que a gente tá em veda aqui, e também tem conteúdo no Face e no Scooby. Obrigada e até a próxima. Tchau!